O sol nascente é tão belo Ô Feliz Perto, me diz uma coisa Você conhece o Saraiva? Doutor Oswaldo Saraiva? Conhece? Saraiva? É, é Saraiva Você se lembra? Saraiva? Saraiva Doutor Oswaldo Saraiva Você sabe quem é? Não, não, não Por quê? Não, é porque eu estava andando na rua Eu vi uma placa de rua, sabe Aí estava escrito assim Oswaldo Saraiva Aí eu pensei assim Será que é um político, médico Um advogado Eu não sei, Leopoldo Eu não sei Quando você descobrir Você me conta Boa noite Boa noite Boa noite Não se lembra mesmo Hum, esse Saraiva deve valer uma bela de uma recompensa Eu vou, eu tenho que encontrar o detetive Cacuia Aqui o telefone Cacuia Pronto, de não dar luz Tá tudo ensaboado, pode jogar água Ai Ah, João Desculpa É Eu te molhei muito Não Foi sem querer, viu Tudo bem, acontece Especialmente quando a gente está com a cabeça não sei aonde Desculpa mesmo, Estelita Estava pensando em uma pessoa que eu gosto muito É Hum, namoradinha Ela sabe onde você está? Não Caramba, essa hora a Cláudia deve estar sabendo que eu fugi Ah Tadinha Deve estar morta de preocupação E agora, o que eu faço? Liga pra ela, pô Como? Você não sei o nome? Ai, assim que você estuda Não, dona Vienta Eu tava Eu não consigo parar de pensar no João, dona Vienta E pra falar com franqueza eu também não Sabe Você não tem a mínima ideia de por onde ele pode andar? Não Eu fui lá nos contedios dele, mas nada Sabe o que às vezes me dá uma vontade de sair por aí atrás dele, dona Vienta? Ai, pelo amor de Deus Não ia adiantar de nada e meu coração não ia aguentar dois sumidos Não faça uma coisa dessa, por favor Por enquanto, a única coisa que nós podemos fazer é esperar A trombadinha não tava no sítio, dona O que eu vou fazer? Ele sumiu A culpa é sua que deixou o garoto fugir Mas aquele moleque é uma praga, só não sabe Mas fica tranquila, viu, dona Eu avisei o pessoal do sítio Se ele chegar lá, ele vai levar uma porterada na cara Porque eu falei pra eles É crime da abrigo a foragido Então quer dizer que se ele se comunicar com o sítio Eles vão dizer que você está atrás dele? Ele não vai ser gude das caras por lá O marginalzinho vai ficar longe da Cléo por um bom tempo Então, quem sabe me dizer que plantas são essas? A da esquerda é boldo e a outra é erva doce Muito bem, Pedrinho E pra que elas servem? Com boldo, a tia Anastácia faz chá pra digestão E com erva doce, a tia Anastácia faz um chá Que eu tomo quando... Quando você tem dor de barriga, né, Pedrinho? Então, crianças, as plantas têm propriedades curativas E é graças a elas que muitos remédios são fabricados Por isso eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse assunto Se aprofundando mais, explicando Caprichem, hein Porque a pesquisa vai valer nota Vai ser moleza, Pedrinho É só pedir ajuda pra tia Anastácia e pro tio Barnabé Você pede ajuda pra eles Tem uma ideia muito melhor Uma ideia genial Que tal é essa, Pedrinho? Cuidado Pedrinho Olha só, essa aqui da Frozinha é a camomila Sabe, é pra carmar Dona Benta Quando vocês fazem reinação, né? Essa aqui é a babosa, Narizinha A Nhanzinha Tunica gostava de passar nos cabelos Pra ele ficar bem macio Pra ficar que é uma seda A babosa tomeia é muito boa, tio Barnabé Que é pra secar a frieira dos pés É, é, é Narizinho, Narizinho Vamos com a amarelinha comigo? Nada disso Eu e o Narizinho vamos falar sobre o meu concurso de beleza Sua língua de trá Agora eu não posso Tô fazendo uma pesquisa Mas Narizinho Nem mais nem menos Depois Narizinho, o Pedrinho também não tinha que tá fazendo essa pesquisa, não? Tinha Mas ele teve uma ideia genial Só não disse qual Também Não queria saber mesmo Que ideia genial é? Qual será, tio Barnabé? Eu não sei, Miriam Mas ainda agora Eu vi se embrenhando lá pelas bandas do capoeirão Eu vou descobrir que ideia genial é essa Assim vou Pagamento? Ainda não acabou o serviço Mas a senhora acabou de concordar que você tá livre do menino? Por enquanto, seu Matosinho Por enquanto Pra mim isso não basta Eu quero ele longe da Cleo pra sempre Então Mais um motivo pra só ela me pagar o que a senhora tá me devendo Não, não vou pagar nada Agora eu não tenho dinheiro Bom, se é assim, né? Espera Eu disse agora Me dá um tempo pra eu arranjar o seu dinheiro Eu preciso levantar fundos A Múmia adorava juntar porcaria, hein? Porcaria nada, viu Marcela? As coisas do doutor Saraiva são de excelente qualidade E bom que seja Eu preciso vender essa velharia de uma vez pra arranjar dinheiro E bastante Tadinho do doutor Saraiva Era tão apegado às coisinhas dele Essa estátua aqui, então, opa Essa era a menina dos olhos Jura? É Então Vai ser a primeira a ser vendida Saraiva 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 Ei, Saraiva Saraiva, eu sei que eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas onde? Saraiva Aqui O tesouro da clégua de garçal ou das garras Da Marçal Não importa Não importa a joia Não importa a joia Você doidou, Bilim? Se a fuga te pega mexendo nas ervas dela, você está perdidinho, senhor? Não tem perigo, Sacita Como você mesmo disse Ela não vai voltar da lua tão cedo E eu só quero umas amostras da erva A gela? Ah, pra minha pesquisa Meu trabalho vai ser o melhor da classe Isso é o que nós vamos ver, Remelento Quem tá aí? Te peguei, Remelento Emília, o que você está fazendo aqui? Sim, descobri o seu segredo E eu vi tudinho Vamos pra caverna da bruxa Ah, mas você não vai mesmo Ah, mas eu vou mesmo Se não, eu volto pro sítio Conto seu segredo pra todo mundo Então Minha vassoura voadora quebrada E agora, o que que eu faço? Olha, Cucorros, vou consertar uma vassoura é mole Eu dou uma voltinha por aí Encontro uma árvore, pego um galho e conserto a vassoura pronta Era isso que você queria? Hum, cavalgadura Desde quando existe árvore na lua Calma, 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 comadre Nós não podemos fazer uma vassoura nova Mas podemos consertar a velha Afinal de contas, somos bruxas e temos poderes Mas será que nossa magia funciona aqui na lua? Não custa nada tentar Ah, está bem Segura, vassoura estrupício Ai, 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 já vi que vai sobrar pra mim Do capeta que era as artes Pra vassoura consertar O que está em duas partes Em uma só vai ficar Deve ser por falta da gravidade É, grave é a situação Eu acho melhor a gente encontrar uma outra forma Pra consertar essa vassoura O que vocês acham? Ah, se pelo menos tivesse um pedaço de pano Um trapo qualquer serviria Hum, eu estou vendo um trapo Bem aqui na minha frente Epa, epa Peraí, o que você vai fazer comigo? Ah, socorro O que é isso? Estou puxando minha calça Ai, ai Sua calça é um verdadeiro trapo Puxa, padre Não puxa não Puxa não Consertando boneco aí, Felizberto É Eu estava tentando me lembrar de um nome que o Leopoldo me disse E que ficou na minha cabeça Que nome é esse? É o... é... Eu não me lembro Eu sabia agora mesmo E de repente eu não lembro mais Não fica assim não, Felizberto Vai dar tudo certo É? Tem que dar Olha quem fala Eita, com a cara O que foi? Que agora tem alguém muito preocupado comigo Na minha namorada Você tem namorada? Com essa cara você arrumou namorada? E como é que ela se chama? Cleo O nome dela é Cleo Sim, Cleo Alguém já me disse esse nome uma vez? Oh, oh, oh Feliz Natal, Cleo Papai, mãe, não Minha garota Tio Saraiva Cleo é um lindo nome? Só não é mais bonito do que ela, Feliz Natal E por que você não vai atrás da Cleo? Não, é porque foi lá onde ela mora E onde eu morava também que o Matosinho me pegou É muito arriscado eu voltar lá Você telefona? Não tenho número Mas sempre precisa dar um jeito de avisar a menina Que você está bem Você some de repente E um tempo se aparecer Ela deve estar preocupada querendo saber de você Você telefona E fala Olha Como é o nome dela? É Cleo Cleo Fala Cleo aqui É o João da Luz Eu estou bem Ela tem que ter notícias suas E aí Cleo Você já teve notícia do Joãozinho? Joãozinho? Ah, você quer dizer João da Luz, né? Não, não, não tirei Não, não tirei Com essa radida que pimenta E aí Cleo Qual vai ser a banda que a gente vai convidar para tocar aquele show? Meu avô só está esperando sua sugestão Show? Nossa, esqueci completamente desses shows aqui Esqueceu, Cleo? Mas é amanhã, né? Não, peraí Deixa eu pensar numa vida Bom dia, professora Rio Você me desculpe É que eu vou pegar um livro que eu esqueci, tá? Tudo bem, dona Teté Pode ir Estou aguardando Oi, Teté Ai, desculpe, Ju E aí, você já escolheu o CD que você vai jogar de presente? Já É o CD do Jucabala Do Jucabala? É O Jucabala, é isso, Saquinha? Vamos chamar o Jucabala para tocar aqui na live Ótima ideia, Cleo Sim, eu estou querendo começar a aula Dona Teté, pode ser? Pode ser sim, professora Deixa o livro para lá, depois eu quero Pode Abra os cadernos Pronto Até que não ficou muito ruim É É, ficou horroroso Era minha única Era minha única calça Para Vamos, então A vassoura só tem lugar para um de cada vez Hum, é verdade Vamos fazer o seguinte Eu vou e depois volto com outra vassoura para te buscar Palavra de bruxa E desde quando palavra de bruxa tem valor? Tá pensando que eu sou otária? Problema seu, sou imprestável Eu vou embora e ninguém vai me impedir Como assim? Peraí, peraí 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 Eu vou você também Não, eu também vou Eu também vou Eu vou também Vamos, vai Saiam daí Eu não quero ninguém na minha vassoura Saiam, saiam Eu vou perder o equilíbrio Saiam Eu vou tirar nota mil no meu trabalho Olha isso Erva coçadeira Erva esperrante Erva para empipocar a pele E erva para encravar a pele Vem embora daqui, sou Eu estou sentindo um sentimento esquisito Ai, saci As sucrúxias estão no mundo da lua Em pleno espaço sindical Sideral, hein Espaço sideral Achei 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 o que eu precisava O livro da chacaroa Agora, os segredos dela São meus Isso fica comigo, Emília Eu vou levar ele para a alma Quem achou o livro fui eu Então ele é meu Me dá, Emília Eu vou levar ele para ser E aí Achei do seu amigo Saraiva, é, não, 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 pelo telefone não, é melhor a gente marcar um encontro, tá bom? Aí eu te digo, é, só uma coisa, Cacuia, é, tem alguma recompensa? Ai, quanta sorte minha, vou acabar com os três, e Dilma, essa vez! Vamos dançar, cascudo! É o que que vem? É, 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 é Consegui! Consegui! Isso bota tausíssima! Seus atrevidos, vocês me pagam! Salva praga em vocês! Ah, Kuk, eu vou levar seu livro emprestado, querida. Já que você não vai poder usar mesmo, né? Simbora e milha, simbora daqui! Faz assim! Vamos! Ai, meu livro! Que ódio, que ódio, que ódio! Que ódio, que ódio, que ódio! Eu sou minha barulha aqui encartida! Agora que o sol se esconde E o sol não chega O Zinhozinho vai pro sul Uai, ela não tá lá no quarto de vocês, né? Fazer tempo que eu não vejo ela voando por aí. E se a carachinha voltou da lua e conseguiu pegar a Tambelina? É o São Jorge? Não, vamos dar uma olhadinha nos potes de comida. Potes de comida, é. Vamos dar uma olhadinha. Vai pegar esse aqui, você pega esse aqui. Deixa que eu levo essas mãos aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ela agora deu pra ficar mais comilona do que o Rabicó, sabe? Nunca vi. Doce, antão ou açúcar? Ih, ela adora! Vai acabar ficando... Foda! Vem! Foda! Meu São Jorge! Tambelina! Alô? Tá falando do escritório da banda... Juca Belo... Bala! Juca Bala! Juca Bala! Juca Bala! É? Está falando aí? Ah, pois não. Pois não, seu Juca. É o seguinte, quem está falando aqui é o... O coronel Teodorico Menezes. Futuro prefeito do Arraial. É. É. Arraial. Eu estou querendo contratar vocês. Fala que foi indicação da Cleo. Foi indicação da Cleo. Não, pra falar... É indicação da Cleo. Aquela menina que tem um programa na rádio. É, é isso aí. É, foi ela que indicou. Certo. Ah, pois não. Ah... Ah, é? Eles vêm. Ah, que beleza! Muito bem, então agora vamos tratar do principal, né? Que é o cachê. Quanto, hein? Quanto? Peraí. Peraí. Assim também, não. Viu o som? O Vozão vai contratar a galera do Juca Bala pra tocar comigo, mano. Essa animação toda com a Cleo é... Bate um pouco. Ih, mano. Que que foi? Nada a ver, cara. Que eu, hein? Vou fazer, talvez, um abatimento aí. Não dá pra... Não, porque tá um pouco alto. Ah, não dá? Tem muita despesa. Assim, vai então... Então está bem. Então está. Está combinado. Já estão vindo, né? Está ótimo, então. Ah, bem. Passa bem. Ah. Valeu, Vozão. Olha, eu vou ligar pra Cleo agora. Tá caro, hein? Tá caro. Eu achei muito alto, mas... Mas vai valer a pena. Sendo que a banda tocando vai juntar muita gente. E quanto mais gente juntar, mais o Elias vai oferecer bolo. Quanto mais bolo eles comerem, mais voto Elias vai perder. Escondem. 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 Você está aí? Eu acho que não, Emília. Ótimo. A gente tem que achar um lugar pra esconder o livro. Ah, mas eu vou ter que levar o livro pra escola no dia da apresentação do trabalho, né, Emília? Só passando por cima do meu caráter. Cadáver, Emília? Dele também. Nós temos que esconder o livro num lugar que só a gente vai saber. Certo? Certo. João? Onde é que você vai? Vou dar uma volta pra esfriar a cabeça, Felizberto. Fico pensando num jeito de falar com a Cleo, mas eu não consigo. Calma, garoto. Calma. Solução é assim. Quando a gente menos espera, ela aparece. O que que foi isso, Feliz? A solução não foi. E aí, Luiz Conte? Você pode ajudar também, Elina? Ela precisa emagrecer. Tá parecendo uma pomba. Pior é que nem voar eu consigo mais, ó. De tão pesada. Eu vou agora mesmo para o meu laboratório estudar um programa de condicionamento físico para você. Tá bem? Já imaginaram se o colega volta e me vê desse jeito? Vai querer que eu case mesmo com o Fredegundo. Narizinho. O Isaquinha acabou de ligar. O coronel do Dorico já contratou a panda jucabala pra tocar lá no arraial. Ótima ocasião pra minha amiga Missardine conhecer o arraial. A Missardine no arraial? É. Gente, é aquela linha tambelina? O que aconteceu com ela? Não. É. A gente ia gravar. Olha aqui. Ai, galera. O motor ficou esquentadinho de novo. Opa. Tudo bom? Tudo bom? Tô bom. Tá precisando de alguma coisa, hein? Um carro novo. Pelo jeito, deve ser problema de óleo no motor, viu, cara? Peraí! Vocês não são... Vocês não são aquela banda Jucabala? Nós mesmos. É? E vocês estão indo fazer show em algum lugar? Como que é? É, lá no Arraial dos Tucanos. Arraial dos Tucanos? Ouça a voz de... Marmelada de banana, banana de goyaba, goyaba...